Já amarei o Senhor, já amarei o Senhor, só enquanto amarei a Deus e a Deus Então pode aplaudir agora a presença de Deus Muito bem, é o seguinte Nós queremos começar nosso programa, nós já começamos com alegria, com as bênçãos de Deus, com oração Mas antes disso, eu quero convidar aqui no palco, aquele que é o culpado do Padre Alessandro estar por aqui Fá sustenido, de pé, e vamos convidar aquele nosso querido amigo, Padre Eduardo Deus abençoe, Deus abençoe todos vocês Amém! Estamos no mês de Mãe e das Mães E no modo especial estamos celebrando a nossa querida Mãe Maria 100 anos atrás, ela apareceu lá em Fátima 300 anos atrás Desculpa 300 anos atrás Mas, a imagem foi encontrada aqui no Brasil E nós fizemos, na nossa revista, um artigo muito especial Estamos começando uma campanha Maria, serva consagrada a Deus E a nossa associação se chama do Senhor Jesus Porque nós queremos ser todos os encontros sagrados ao nosso Senhor Jesus Cristo Associação do Senhor Jesus Todos nós, que nós sejamos Ele